Entre o dia 25 e 26 de outubro de 2020, a internet brasileira ficou chocada com o namoro de um homem de 19 anos e uma criança de 12 anos. É isso que você ouviu, beleza? Um homem e uma criança, o namoro. E aí, cara, se você acha que isso é um problema apenas dos dois ou da família deles, achou errado, otário? Bom, é o seguinte, galera, como eu disse, a internet ficou chocada com essa situação, porém, todavia, entretanto, eu fiquei meio pasmo com a galera que ficou chocada com os pais da criança não acharem errado e até algumas pessoas passando pano. Porém, isso é meio que cultural do brasileiro e até me... causa uma indignação de isso não ter acontecido antes, tá ligado? Eu vou pegar como exemplo uma outra criança, um outro garoto, né, chamado MC Bruninho. Por que eu vou pegar ele como exemplo? Porque eu moro numa cidade, né, litorânea, eu moro no Mongaguá aqui. Eu trabalho numa loja e aqui em Mongaguá tem uma rádio chamada Top FM que fica me torturando o dia inteiro com música de sertaneja e essas músicas de sofrência, cara. E uma dessas torturas, uma dessas músicas torturantes é cantada por esse MC Bruninho, que tem 13 anos hoje, se eu não me engano ele tem 13 anos, mas ele vem gravando já faz um bom tempo. Se eu não me engano ele gravou com o Gustavo Lima, uma outra música também, e ele tinha 12 anos na época que ele gravou. E é uma criança cantando ao lado de um adulto músicas românticas, tá ligado? E isso passa de boa, eu não vou nem mencionar os outros MC, né, MC Brinquedos, as paradas aí de funk, que também é uma bizarrice, né, principalmente a MC Melody. Então o brasileiro já tem meio que uma cultura de normalizar a pedofilia, cara, não tem outra palavra, cara, tá ligado? O brasileiro tem essa cultura de normalizar a pedofilia. E, cara, eu fico realmente muito contente com a internet ter se mobilizado nesse caso, só que eu fico triste também com a passação de pano que existe ao contrário. Por exemplo, a MC Bruninho, como eu disse, com 12 anos ele tá cantando músicas românticas e ninguém fala nada. Será que é porque ele é menino? Entendeu? Sei lá, se fosse no contrário, se fosse uma mulher de 19 anos e um menino de 12 anos, Será que a internet também ia ficar polvorosa, assim, ia ficar reclamando? Então é isso, galera, tá? Eu vim fazer esse vídeo aqui mais pra participar aí, me dar uma boa de visualização, né, nessa treta aí. E também criar essa reflexão a respeito da nossa sociedade. Porque não é só eles, né, o menino lá, o... Desculpa, a menina de 12 anos e o rapaz lá, o homem de 19, Ou no caso a mãe deles que ficaram aplaudindo, os dois se beijando. Não é só eles, cara, é a sociedade inteira, cara. A nossa sociedade é uma sociedade depravada. Beleza, galera? Valeu. Até a próxima aí, fui.